Eu não sei se vai ser melhor que a Ana Malhoa e tudo, por isso quando eu apresentar vocês fazem um super barulho e uma grande salva de palmas, tá bem? Conosco, diretamente, do caboclo, Canhota! Boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite! Calmo-se! Eu às vezes já lhe mostro para ele, então vou meter a mim mesmo, mas... Se pode-se fazer no continente Miss Portugal 2023, quer dizer, é uma gaja com o cacete. Ah, é isso cá! Sim, senhores! Miss Portugal 2023, eu acho que antigamente as medidas para a gente entrar para ser top model eram 86, 60, 86. Agora é 86, 60, 86 e 15 centímetros. No mínimo. Ah, então eu não posso ser, sabe que sei quem se entende, já não posso ser. Ah, filha do meu! Caralho! 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 É muito trânsito, caraças. Essas coisas diferentes que eu noto de Venezuela e Madeira e Madeira e Venezuela. Outra coisa, outra coisa que eu noto de diferente é supermercados. Que é diferente. Um gajo na Venezuela para ir ao supermercado e tem que meter uns pantalones assim, shorts, curtos e umas cuecas apertadas. Porque na Venezuela um gajo que vai para o mercado, o supermercado um gajo que fica... Eu já explico. Imaginem, imaginem a minha situação. O supermercado na Venezuela é mais ou menos este ano assim. Não tem a música de supermercado de merengue e salsa e o cunho madre. O ambiente assim de supermercado na Venezuela é mais ou menos este. Não sabes meter com as coisas? Imaginem eu a chegar ao supermercado na Venezuela e eu vou ser assim. Mente mais baixo. Olá, buenos dias, bem-vindo ao supermercado. Hoje temos uma promoção de pão com queso. O gajo está a ser lá no supermercado. Já se faz logo assim. Já? Só de ouvir aquela voz... Pode desligar. Só de ouvir aquela voz um gajo já... Parece que as cuecas apertadas. Que aquilo fica assim em cima. Um gajo mete as cuecas... Fica aqui. Aqui na madária, ó. O supermercado é diferente. Um gajo vai ouvir o supermercado. O som que eu vou ser este. O que é que já foi supermercado e o que o gajo está a ouvir? É passarengues. E eu? O arassos. Está a porrar, passarengues. Gosto a fazer as compras. Zen. Espetacular. Modo pensamento. Meditação. Era tudo raro. Se pôs de repente um gajo novo e é este. Obrigada. É mentira ou é verdade? Podem bater palmas, não tenho a vergonha. Ganho. Um gajo já se caga logo. Quer dizer, vem da Venezuela. Olá. Buenas noites. Buenas noites. Buenas noites. Buenas noites. Buenas noites. Buenas noites. Obrigada. Eu acho que elas dizem aquilo para umas às outras. É que só de um gajo quando vai ao supermercado. E depois dizem a recepção. Obrigada. Para um gajo pensar. Ah, está bem. Elas dizem. Olha o cunhato. O sacanado do gordo está aqui a fazer compras. Também está tudo tesa. Obrigada. De certeza. Só que a gente... Elas falam em código de... Parece que eles são pouco costas do Ralevinho Madeira dos anos 90. Ok. Outra coisa diferente que eu noto aqui na Madeira é as eleições. Na Venezuela agora está a acontecer as eleições primárias. E eu... É uma das eleições que se faz primeiro antes das eleições principais para eleger o presidente. E eu conte-lhe. Então, aqui na Madeira eles vêm fazer as eleições em vez de ser primárias. Eram as eleições preliminares. Porque eles faziam primeiras preliminares para depois ser eleito e deixar a gente igual. Eram as eleições preliminares. E assim, as eleições correu, tudo porra, espetacular. E pela primeira vez uma coligação precisou de buscar uma coligação, outro partido para ganhar as eleições e tem meio e absoluto. E eu conte-lhe. Então, o que quer dizer? PSD, CDS, fazem uma coligação para ganhar, certo? Daqui a quatro anos eu acho que vão fazer mais uma coligação. Vai ser a coligação da coligação que vai coligar com uma coligação. Daqui a oito anos aquilo vai estar tão rodinho que vai ser a coligação que vai fazer uma coligação com uma coligação que vai fazer uma coligação da coligação. E daqui a doze anos eles vão fazer uma coligação da coligação da coligação da coligação da coligação da coligação para ganhar as eleições. E mesmo assim não têm a maioria absoluta e vão fazer uma coligação com a prestenção para ganhar. E depois não foi, um guai vai vir, vai vir a assembleia e já não há partidos nusão, só o partido nacional da coligação. Concha-lhe-cham. É verdade, eles já dizem isto. O hino do PSD já está a dizer que vai fazer coligação com o PAN há tantos anos. O hino! A gente é que nunca percebeu, cunho. Olha o hino do PSD mais ou menos assim. E um gajo nunca esteve a tentar esta parte agora. PAN 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 Sempre esteve. Sempre esteve. Um gajo que cantava do Alberto. Um gajo cantava do Alberto. Eu agora até tive assim uma coisa. Olha, eu fiz uma música, vou usar a música da Ana Malhoa, que eu acho que é a música ideal para as emissões de agora, da coligação do PSD-CDS com o PAN. A música que existe é a Turbinada, mas agora existe uma versão para o PAN que é do Coligada. Neste coração está turbinada. Está todo aturbinada, Está turbinada, Não lhe falta nada. Vamos desligar. Conhece esta música? Então a versão é assim agora. Tô coligada, Tô toda coligada, Tô coligada, E não me falta nada, Tô coligada, Tô toda coligada, Eu sou da Pani e estou acostumada a cachorrada